...surpresa, tá? É que foi suspenso, tá? A informação é da suspensão do concurso público da Prefeitura de Bahia. Mas a história não foi bem essa, não foi uma suspensão, não é isso, Daniel Lustosa? Cadê Daniel com a gente? Daniel Lustosa, não foi uma suspensão, hein, Daniel? E aí, vai ter ou não vai? Vai ter, viu, Erli? Boa tarde agora, né, pra você, pra todo mundo que tá acompanhando. A decisão é que vai ter sim esse concurso, a Prefeitura informou que houve um erro de interpretação nessa notificação do Tribunal de Contas do Estado, mas a gente vai entender esse assunto melhor agora com o Procurador do Município, até pra tranquilizar quem já se inscreveu pra esse concurso aqui da Prefeitura. Procurador, boa tarde. Como é que fica a situação do concurso hoje? Ele não está suspenso, é isso? Boa tarde. Eu aproveito a oportunidade, dado aqui, pra fazer um esclarecimento. O concurso, o que se encontra suspenso, na verdade é uma suspensão, mas não a suspensão do concurso, e sim do contrato da empresa, que é a banca examinadora do concurso, com o município de Bahia. Em relação ao concurso, eu posso garantir a você, a Elia, a todos que nos assistem nesse momento, que irá ser realizado o concurso, todo o cronograma estabelecido no edital está sendo cumprido, e as provas estão, e aqui eu reafirmo, que as provas irão acontecer na data estabelecida, ou seja, dia 2 e 3 de outubro. As inscrições já se encerraram? É, nós estamos em fase de finalização já do concurso, nós já estamos, como há pouco disse, já estamos, próximo mês, já para fazer as primeiras provas, então nesse momento, hoje nós já podemos contar até com um número de inscritos para o concurso. Quantos inscritos até agora? Esse número exato é um pouco volátil, porque nós sabemos que há ainda os recursos das fases de inscrição, mas hoje nós já temos 22.198 candidatos aptos a realizarem a prova. Em relação a essas irregularidades que teriam sido apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, qual foi o problema localizado e como é que a Prefeitura está resolvendo isso? Bom, esse problema foi uma denúncia de uma empresa concorrente, diga-se passagem, que é uma disputa, digamos assim, por um nicho específico do mercado, e ela apontou algumas, não seriam ilegalidades, mas irregularidades, do certame de contratação ainda na fase de licitação. Algumas, e aí me permita, não é se furtando a pergunta, mas é o tecnicismo jurídico, eu vou deixar para outra oportunidade, mas é algumas questões que, segundo o Tribunal de Contas, precisariam estar mais definidas, tipo o preço global da contratação e alguns requisitos, tipo as certidões que necessitaram para complementar a contratação da empresa. Irregularidades, como há pouco falei, a qual o conselheiro do Tribunal de Contas, o relator nominando Diniz, chega a dizer que são princípios de irregularidades, nem sequer que alteram o ICI, que é o que interessa à população, que é a realização do concurso. Muito obrigado, procurador, pelos esclarecimentos, até para tranquilizar, não é, Erli? Quem já fez a inscrição, está aí nessa expectativa de fazer a prova, pelo menos o entendimento até agora de que vai acontecer, sim, tudo dentro do que está previsto lá no edital. Obrigado, Daniel Lustosa, como procurador do município de Bahia, ou seja, para dirimir qualquer dúvida aqui, vai ter concurso em Bahia, pelo menos é o que o procurador do município está dizendo. Foi um mal-entendido, né, uma interpretação que levou ao Tribunal de Contas do Estado a pedir análise, não do concurso, mas sim da empresa que vai aplicar o concurso, tá? Não tem nada a ver com o concurso, seria da empresa. 12h34 agora!